Rapaziada, você que não sabe, tá rolando agora uma votação, cara, pros streamers, criadores e estrelas de ascensão e até pro players do ano. E eu tô numa dessas categorias concorrendo a um prêmio, né, cara, que é ir pra Liga Latam e também receber umas recompensas, até diamantes, né, cara. Bom, e pra votar em mim é muito simples, tá, mano? É só você entrar no link que vai estar aí nos comentários fixados e também na descrição. Vem aqui na aba e colocar em português, né, mano? E aqui vai ter vários criadores, né, aqui como vocês podem ver, tem criador do ano de 2023, streamer do ano, profissional do ano, que é os pro players e também estrelas de ascensão. E a gente tá nessa categoria aqui, podem ver que eu tô curtindo com o Búfalo, a Tia Maris e o Size, né, mano? Então eu conto com o apoio de vocês, o voto de vocês, que isso aqui é um grande feito, né, mano? E é isso, dá pra você votar uma vez por dia, tá? Então pra votar é bem simples, você tem que votar, você loga na sua conta no ML, obviamente, né, mano? E pode votar, aí você pode votar um voto por categoria, então você pode votar em mim aqui, pode votar em algum pro player aqui, né, cara? Pode votar também, streamer do ano, que tá bem acirrado e bigzão e zikzira. E também criador do ano, que tem uma galera bem fera aqui, né, mano? E basicamente é isso, dá pra votar um voto por dia, conto com o apoio de vocês. E se você votar, manda o print, tá? Que você votou lá no meu Instagram, que eu tô planejando fazer um bagulhinho. O link também tá na descrição, o arroba, né, no caso. E é isso, conto com o apoio de vocês, bora pro vídeo. Rapaziada, tamo aqui de Dragonite, vamo contra um rildão da massa, né, mano? Rildão freguês, né, mano? Nunca fui julgado por um rildão no level 1, mano. Ixi, rildão tá lá no top. Quem é que vai vir aqui, então? Martes? Vai ser rildão da... What the fuck, mano? Os caras... Os caras não sabem o que querem, tá ligado? Puxou pra perto aí, mano. Bora tocar aquela ideia. Cola aí, mano, cola aí. Ué? Que cara bundão, mano. Oh my god. Vou fazer uma proxy nesse cara, tô sem o dashzinho, né? Confirma. Ah, não deu, não dá mais tempo, não passou o minion já. Ó o Marcão, Marcão, como vai, rapaziada? Marcão é... Marcão é violenta, hein? Ó, Marcão. É Marcão violenta, hein, mano? Vai dar o puxão já, já. Mano, ele vai me solar aqui. Vai nada. Jamais... Jamais solará o shotão de drago, fi. Esse sim, eu sou o main desde o beta. Eu que ensinei, rapaziada, aí. Os main dragão tudo, eu que ensinei a jogar, pô. E aí, meu mano, o X-Burg? Tá, mas não tem nem o dragão pra voar. Pô, por que o X-Burg ganha com XP, né, mano? Cadê o petrificar? Meu dragão é... Não é dragão de TF, não, mano. Meu dragão é... Dragão X-1-0, mano. Só X-1, só X-1, mano. Eliminar é pro X-1 mesmo, velho. Vai virar o drago aí, hein? Querem brincar? Então, bora brincar, então. Seus vacilões. Bora, mano. Vai você também. Pode vir todo mundo. Os caras dentro da flash, mano. Adiós, tem uma rilda aqui, velho. É, óbvio, né? Tem um rilda aqui também. Tem muita gente aqui, mano. Você é louco. Uma bagunça, né? Só bagunça. Mano, é só sem smitar, foi. Não tem segredo, mano. Falou. Nossa, é muita gente deixou pra brigar essa turtle, tá? Nossa, eu tô perdendo os minions tudo ali, mano. Ainda bem que o mano, o mini style vai farmar pra nós ali. Vai dando TPzinho, mano. Eu vou lá, nada. Pô, cara, foi tomar dano da torre. Tá dando Uden, mano. Deixa eu ver o brilho dele. Cara, ele tá fazendo... Ele tá com emblema de tanque, mas tá fazendo dano, velho. What the fuck, mano. Isso é meta, é? Cara, como é que eu fone saiu vivo, mano? Eu não vou ficar tomando dano, não. XBK vai me gancar de novo. E é, mano. Salve. Ai, isso fechamos um item, mano. Vai chatão, hein, mano. E aí? Qual vai ser? Será que ele tem um puxão de novo, mano? Não é possível. Tem, mano. Cara, eu quero uma máquina, velho. Qual aí, mano? Bora. Que bundão, mano. Ele só vem com o puxão, só. Se ele não puxar, ele não cola no X1, não. Vou lá naquele... Vou fazer uma proxy nele aqui, mano. A fone tá aqui por perto. Acho que ela me ajuda com qualquer coisa. Ah, que merda. Eu sempre vou atrasado pras proxy, mano. O dragão é muito lentão, mano. Olha como ele anda. Parece que tem um piso nas costas dele. É, meu mano. Agora você recebeu, tá? Tá bom, mano. Retaltou, velho. Nossa, que lag, velho. Tá metendo o pé. Tá ligado pra TF lá. Ah, fechei muito legal. Vou fazer um corta-cura. Agora é bom que eu dou uma tancada também. Nossa, ele foi lá pro mid, lá. Ele tá sem ult, eu acho, ainda. Mano, eu vou levar a sua torre aqui, mano. Eu vou fazer o HCB. Uma HCB, mano. Para de querer uma wave dos outros. Perdeu a torre, vacilou. Ué, cadê ele, mano? Onde ele tá ali, mano? Ixi. Vai tá encostando, rapaziada. Puta, fui muito longe. Nossa, ele lutou, leque. Falei que o melt demora muito pra voltar, mano. Demora horrores. Uuuuh, soladito, mano. Sério, o Xbox é embaçado, mano. Muito sustento, mano. X, olha o ult dele. Deixa eu ver. Nossa, ele só fez imortal. Ele fez imortal de first, filho. Tá dando... Tá dando um dano legal, tá? Rola, nada. Que? Olha esse cara, mano. Nossa, pegaram a riu dona lá, hein. Sabe como o Nistar passa por aqui? Passa nada, é bundão. Eu acho que o X1 é só ali tranquilo, mano. O problema é ele vir em X1, tá ligado? Ele vai sempre recuar. Tá com flash ainda. Muito provavelmente. Deixa eu ver se tá nessa moita aqui. Rola pra TF lá do mid, lá. Ou na TF na TF na TF aqui, agora. Bora fazer rugido agora. Tô seguindo o build do global, tá, mano? Não vem entrada não aqui. Vixi. Hora do show, rapaziada. Pra dar porradaria. Ó, maluco. Sai no... Opa. Puta merda, perdi meu foco. Tomei o X1 da TF, né? Ó, larga a Tichuna. Como vai, fi? Ai, perdi o mortal aí, leque. Caralho, mano. Ah, tô mandando o cu, porra. Vai ser que se imortal não, mano. Puta, eu me matei, mano. Nossa, ele é my life. Ai, cara. Morri pra queimação, mano. Boa, Xotão. Elimina o imortal do cara aí, mano. Não, pô. Deixar o cara sair com o mortal era... Era muito desaforo. Executei mesmo. Meu executor já voltou. Imortal dele não, mano. Mano, só não vem você. Porque se eu tiver a gente ajudar, eu tô ligado, né, mano? Ou não? Cola aí, cola aí. Cola o X1 aí, cola o X1 aí. Tem choque, tem choque? Bora, meu X1zinho. E você, mano? Tem uma Mi aqui, leque. Mano, porque tem uma Mi aqui, mano? Vai ser solado os dois, rapaziada. Ah, sai fora, fã. Deixa o meu double aí, mano. Coé, pô. Soladita, irmãos. Opa. Mi abrotou do nada, mano. Não, não. Ô, tamo forte, hein? Agora. Eu vou assustar aqui. Fechamos rugido, rapaziada. Ah, coé não, cara. Coé, véi. Nossa, nem cliquei. Vieram os três aqui, eles nem foram na tanto. Cagaram pro Lorde, na real. Ó, estátua da Fanny, fi. Caralho. Parece uma pessoa, mano. Parece, literalmente, a Fanny ali. Solado. Não, pai, vida louca, mano. Calma, rapaziada. Estava brincando, pô. Ó. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Tudo estratégia, rapaziada. Para tirar o Valir, mano. Falei, vamos jogar ela na torre. Vai tirar o Valir. Vai abrir vantagem. A gente vai levar até três. Pode, mano. Ainda forcei uma ult da Mia. Estratégia, mano. Estratégia, se chama. Choto, quando vem a nova Intervasse? Cara, eu acho que é dia 27 agora, mano. Eu acho. As atualizações vão vir dia 27. Agora se vai vir tudo isso junto, não sei. Ou só nova Season também. Sei lá, uma multa meio estranha. Estratégia, mano. Estratégia, mano. Falei não, mano. Falei não, cara. Eu não faço ideia. O Igor tomou por fora desse negócio dos emblemas. Eu tomo por fora, cara. Eu vou estar falando com a Akita, velho. Não. Querem brigar? A gente briga, mano. Pode vir três, mano. Eu não ligo, não, mano. Eu sou de todos. Olha como corre. Está vendo? Chama para o X1 e depois corre, bonitão. Agora pode ficar aí de boa. Eu não quero saber, não. Opa. Brincadeirinha, rapaziada. Estava só vendo como é que vocês estavam aí, né? Se fosse um Popo, era GG. Mas como é um Clint, é GG para eles. Olha o Clintão botando pressão, fi. Clint e Split é foda também, né, mano? A gente quer o cu da Buda. Clint nem DPS é, mano. O maluco é mono skill. Poxa, a tona em Hilda. Na moral, velho. Caralho, moleque. Ela quer que dá o lim... Caralho, moleque. Está potente, hein, mano? Ô, louco. Está tomando muito whey, mano. E aí, Ministar? Aquele X1 de cria, mano? Eu, você, você e eu. Quem sola aqui, hein? O que deve ser solado, olha lá. O Ministar estava para cá. Acho que é GG, não. Olha, ele impacta só para o desencargo de consciência, né? Estou chegando, rapaziada. Vou deixar ele em paz aí, não, mano. Quebra ele, rapaziada. Quebra ele, mano. Estou chegando, estou chegando. Bora, mano. Bora, bora, bora. GG, Clintão. Bate, Clintão. Bate, Clintão. Bate, Clintão. Bate, Clintão. Uuuuh. GG, rapaziada. Primeira vitória do dia, mano. Nice. Nunca perdido esse Drago, mano. O meu Drago, o hate do meu Drago é absurdo. Mano, eu não saio dessas 66 estrelas. Acho que eu estou umas três semanas com 63 estrelas, mano. Oh my God. Pratinha, mano. Tá bom. Melhor do que bronze, né? Tchau. Tchau. Tchau.